E agora o deputado Edmilson Rodrigues faz seu breve comunicado. Para a reforma de três unidades de saúde na reserva Tembé, além de compra de dois veículos. E mesmo os recursos oriundos de emendas parlamentares estão bloqueadas. Então, a mortalidade indígena no ano passado foi muito alta, aliás, tem sido alta ao longo dos anos por falta de política de assistência. Então, presidente, eu queria me solidarizar aos povos indígenas e fazer um apelo ao governo. Não é admissível que para um contingente tão pequeno da população, mas tão importante do ponto de vista da afirmação da nossa nação brasileira como um território plural, etnicamente diverso, Então, não é admissível que se cometa um verdadeiro genocídio contra os nossos povos ancestrais. Muito obrigado.